Vou dançar forró Eu sou louco pro forró, sou maluco, sou que sou Vou dançar forró, eu vou Sou uma mulherada no piseiro, eu vou Meu poró, godó, eu sou louco pro forró, sou maluco, sou que sou Chega segunda-feira, eu já tô morrido Mas eu vou por rala, seu moleque é trevido Pra não ganhar as contas, eu vou trabalhar A semana passa logo, é um tiro já já E chega sexta-feira, já caiu na bagaceira Cata as perigueses, sou moleque fuleira E vamos pro bailão fazer a farra a noite inteira A nossa galera é uma turma dodeira Vou dançar forró, eu vou Sou uma mulherada no piseiro, eu vou Meu poró, godó, eu sou louco pro forró, sou maluco, sou que sou Vou dançar forró, eu vou Sou uma mulherada no piseiro, eu vou Meu poró, godó, eu sou louco pro forró, sou maluco, sou que sou Um ritmo que arrasta o futebol, Lentão Lima, o furadeu do forró Eita, eita moleque, você meia strokes, eu vou Eita moleque, aceita습ito Eita moleque, segura Fabio nos teclados Vou dançar forró, eu vou Boa mulherada no piseiro, eu vou Meu poró, godó, eu sou louco pro forró, sou maluco, sou eu louco pro forró, sei o que faço é um bom, eu vou Sou que sou, vou dançar forró, eu vou Com a mulherada no friseiro eu vou Meu foró, gotó, eu sou Louco pro forró, sou maluco, sou que sou Chega segunda-feira, eu já tô moído Mas eu vou pro ralo, seu moleque é trevido Pra não ganhar as contas, eu vou trabalhar A semana passa logo, é um tiro já já Chega sexta-feira, eu já caio na bagaceira Tata as piniguetes, sou moleque fuleira E vamos pro bailão fazer a farra a noite inteira A nossa galera é uma turma dodeira Vou dançar forró, eu vou Com a mulherada no friseiro eu vou Meu foró, gotó, eu sou Louco pro forró, sou maluco, sou que sou Vou dançar forró, eu vou Com a mulherada no friseiro eu vou Meu foró, gotó, eu sou Louco pro forró, sou maluco, sou que sou A mulherada no friseiro eu vou Pela águaada no friseiro eu vou Transcrição e Legendas Pedro Negri